De certeza que não acontece agora, mas há muitos anos já estava num laboratório a ver uma caixa de televisão e começa a ver, tipo, o Sr. José Silva está a ver não sei o que, não sei o que mais, ou a Sra. Isabel não sei quantos está a ver não sei o que, não sei o que mais. Não, 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 aquilo é só na experiência. Não, alguma vez nós íamos recolher os dados do que é que as pessoas estão a ver quantos. Não, portanto isso não se faz. Não, não.